E aí amiguinhos do meu canal, o que que fala é é é que eu vou deixar como vocês baixar aqueles jogos se tem que eu falei, eu vou aqui, se você já gostar jogando lá de Diana Jones, eu vou deixar o aplicativo aqui que eu não sei o nome, mas eu vou botar aí no canal, o aplicativo é que eu jogo os que eu tenho então só esses aqui ó, vou baixar um aqui, vou baixar um lego, um lego, lego, lego vou baixar um lego pra mim, um lego está wax, ele competindo, tentando tomar banho, muito vendo esse jogo, eu quero baixar um lego batman, lego esse aqui eu vou baixar, esse aqui download, vocês botam aqui, download, offline e download se você botar no primeiro, o jogo não vai pegar, o primeiro, até assim o jogo não pegou gente aqui tá fazendo um download, um download, bora ver mais um lego aqui né, se der um baixo um outro lego, o lego está wax hoje, depois eu baixo, lego real e porta, depois eu baixo um amigo… agora o lego, o ½-21, e aqui tá fazendo um lego drumb… que dito de dito de dito de de, de… de dito de… de… que danara e Eu já joguei esse jogo e é muito doido Tem tanto lego aqui no muro Eu vou ficar muito perto da internet Ficar perto da internet Estão ligados Está baixando aí Então vamos ver uns lego aqui Um lego Aqui tem um lego Scooby-Doo Eu estou baixando aqui Mediana Dione De um lego Scooby-Doo Caraca Todos os lego aqui Deixa eu ver se eu acho um lego Scooby-Doo 6% É gente o jogo vai demorar Para instalar O jogo Eu volto Falou? Vou dar uma pausa aqui E ai gente E ai gente Acho que o dolor aqui Vamos entrar no jogo E Deixa eu botar uma pausa Agora eu estou no jogo Agora eu estou no jogo É É Não É É É É É É É É O que é isso? Obrigado por assistir.